Chegou a hora de mudar sua vida num passe de mágica. Residencial Magia Super Cità Campinas. Super lazer, super segurança, super preço. Agora vai! Você vai conseguir comprar a sua casa própria e mudar de vez sua vida. Com facilidades de financiamento e mensais que realmente cabem no seu bolso. E pra ajudar, você ainda vai usar os benefícios do programa Minha Casa Minha Vida. Aí sim! Então venha, garanta o seu apartamento. Esta é a última fase do empreendimento mais bem localizado da região. O Super Cità Campinas está localizado no bairro Jardim Icaraí, com acesso fácil pela rodovia Anhanguera e Santos Dumont. Fica pertinho, entre o Campinas Shopping e o Swiss Park Hotel. Aliás, o Parque Público, o Botânico e o Supermercado Walmart também estão logo ali. Pra você que quer trabalhar, estudar ou só passear pela cidade, transporte fácil é o que mais tem. O Super Cità fica a poucos minutos da Avenida Prestes Maia, com acesso ao centro da cidade. Gostou? E tem mais! Imagina só! Você e sua família morando em um apartamento de dois dormitórios, em um condomínio fechado, com segurança, vaga e amplo lazer. O terreno tem mais de 9 mil metros quadrados e terá seis torres, totalizando 120 unidades residenciais. E fica melhor ainda! Ali, dentro do seu condomínio, são várias opções de lazer para curtir quando quiser com toda a família. Churrasqueira Salão de festas Salão de jogos Fitness externo Playground Quadra Gramada Residencial Magia Super Cità Campinas É mágico! É super! É a oportunidade de realizar o sonho da sua casa!